O Marcelino Champagnat exerce sua função, educadora há 16 anos aqui na cidade de Novo Curto promovendo uma educação de qualidade por meio de processos criativos inovadores, segundo o carisma Marissa, em vistas a formar cidadãos comprometidos com a construção de uma sociedade justa e fraterna. Maria, Maria, é um dom, é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter graça sempre. Colégio Marissa Marcelino Champagnat, projeto social de educação de jovens e adultos, no noturno, no Colégio Pio 12. Vamos aplaudir a comunidade do Colégio Marissa. E aí Obrigado.